Música Nesse domingo a eleição para conselheiros tutelares foi realizada em 143 escolas da capital. Muitos eleitores tiveram problemas na hora de votar. O pleito começou às 8 horas deste domingo e se prolongou até às 5 horas da tarde. O movimento de eleitores em relação às votações de 4 de outubro, cancelada por supostas fraudes, foi bem mais tranquilo. Foi uma eleição boa, porque pelo menos a pessoa vai pensar no que possa votar, pensar melhor. Em algumas escolas os eleitores deixaram para votar pela tarde, em outras o número de pessoas caiu pela metade. Dia 4, uma hora dessa, a gente já estava com um número infindável de denúncias e hoje está tudo correndo normalmente. Algumas pessoas estão ligando, mas para saber, local de votação. Apenas um candidato desistiu de concorrer a conselheiro tutelar. Algumas pessoas tiveram problemas na hora de encontrar o nome na lista de votação. Já procurei aqui, procurei nesse mesmo colégio aqui, que era o Cacilda. A eleição do dia 4 para conselheiro tutelar eu votei aqui e agora o meu nome não está. Então desde colocar não, estão atirando. Para aqueles que não tiveram problemas, a votação foi rápida. Na primeira vez a gente estava dividido por zonas, por sessão e agora não, eles concentraram tudo por escola. Então cada sala, cada urna representa uma escola e isso está facilitando muito nesse processo. Então a gente tem como estar direcionando melhor as pessoas. No término da eleição, todas as urnas foram levadas para a Arena Amadeu Teixeira. O pleito teve fiscalização do Ministério Público Estadual. Vamos continuar falando agora ao vivo da eleição para a conselheira tutelar com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Como é que está o andamento da apuração então da eleição? Boa noite, Marcela. A apuração ainda não terminou. Ela começou às 10 da manhã e não deve terminar hoje. Quem vai dar mais informações para a gente é a secretária da CEMAR de Gorete Garcia. Secretária, boa noite. Por que a demora? Bom, é um processo lento mesmo. A apuração é num processo manual. Nós temos as urnas eletrônicas, o TRE que teve toda a oportunidade na construção dos cadernos, ele não pôde nos oferecer esse recurso nesse momento do 22 de novembro. E nós optamos por fazer logo essa eleição. Foi uma decisão do CMDCA. Eu faço parte do conselho. É um processo lento que envolve servidores da prefeitura, toda uma estrutura montada. Já com a polícia militar que vem nos acompanhando desde o início da construção desse processo, está aqui hoje garantindo a segurança, esteve garantindo a segurança das urnas, continua conosco, vai estar conosco até o final. Guarda municipal, servidores municipais, Ministério Público, ele que fiscaliza o pleito, junto conosco, o CMDCA todo trabalhando, prefeitura integrada, para que eleições de conselheiros tutelares sejam concluídas de forma exemplar. Ok, obrigada, secretária, pelas informações. Marcelo, o resultado deve sair na quarta-feira, às nove da manhã. Muita movimentação aqui do lado de fora da Arena Amadeu Teixeira, onde está acontecendo a apuração. A polícia militar está aqui para garantir a segurança. Algumas pessoas já tentaram entrar, que não estavam autorizadas e foram barradas. Ao todo, são 135 candidatos, 45 vagas para os conselheiros tutelares e 45 para suplentes. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo da Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-oeste aqui da capital. E uma adolescente de 16 anos foi apreendida ao tentar embarcar no aeroporto Eduardo Gomes com 10 quilos de drogas. Segundo as investigações, a jovem pode ter ligação com a facção criminosa, primeiro comando da capital, o PCC. No momento da abordagem, a jovem apresentou uma identidade falsa de nome Beatriz Catarine da Rocha, de 22 anos. A adolescente tinha como destino Natal, no Rio Grande do Norte. Nós tivemos essa informação de que uma jovem iria embarcar na madrugada de sábado para levar essa droga para outro estado. A passagem foi remarcada, acho que por conta de alguma dificuldade que eles tiveram com documentação, e ela ia embarcar agora num voo, agora das quatro horas da manhã dessa segunda-feira. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a jovem teria sido coagida pelo namorado para realizar o crime, e como recompensa, ganharia cerca de dois mil reais. Mas os planos não deram certo e ela foi apreendida na manhã de hoje, quando tentava embarcar no aeroporto Eduardo Gomes. A droga veio do interior e seria comercializada em outros estados. Outras três pessoas são investigadas. Existe um grupo aí que nós estamos investigando, o alvo inclusive são essas pessoas, possivelmente ligadas ao PCC, e as investigações continuam para que a gente chegue até esses indivíduos. A jovem foi apreendida e encaminhada à delegacia especializada em atos infracionais, onde vai cumprir medidas socioeducativas. No fim da manhã de hoje, 300 presos do Compage tentaram fugir pelo telhado do presídio. Os motivos seriam pedidos de regalias negados e a transferência de Zé Roberto para um presídio federal. Eram 10h40 da manhã, quando 300 presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim do Pavilhão 1 e do setor de inclusão, onde estão os detentos jurados de morte, cerraram as grades da cela. E eles se abotinaram e cortaram as grades de uma cela e saíram. Nisso, nesse movimento, o pessoal da inclusão, o preso da inclusão, estouraram as grades das celas deles e cerraram também as de fundo e saíram. Esses presos que foram para o telhado. Então, houve dois movimentos, um na inclusão e um no pavilhão 1. Um dos motivos que levou os presos à tentativa de fuga em massa foi a transferência dos líderes das facções criminosas para presídios federais. Um deles, o Zé Roberto, líder da facção Família do Norte, que cumpria pena neste complexo. Outro motivo seria o pedido de regalias. As concessões que foram feitas pelo Estado levaram aos presos dominar as unidades prisionais. Então, nós temos que rever esses procedimentos e verificar até que ponto que esses procedimentos colaboraram para isso. O que se refere a regalias? O que hoje a gente pode chamar de regalias. 60 homens do Comando de Policiamento Especializado estiveram no local para controlar a tentativa de fuga. E um helicóptero da PM fez o reforço aéreo. Deslocamos nossas tropas aqui do CPE para, primeiramente, checar a informação. E o que foi detectado é que havia uma movimentação interna e a direção falava que havia algumas grades cerradas. Nós estamos tirando alguns presos de alguns locais para fazer essa constatação nas células. Familiares souberam através da imprensa do motim. O marido de Heloine Dias cumpre pena no Compagia há dois anos. A gente só sabe das coisas vindo para cá para frente. É, por isso que a gente vem. Por isso que a gente vem. A gente fica a princípio, é uma cadeia. É, porque você pode esperar tudo. A situação foi controlada por volta das duas da tarde. Um dos presos ficou ferido. Os envolvidos no motim serão punidos com isolamento e visitas suspensas. Dois homens foram presos em flagrante enquanto planejavam o assalto na zona centro-oeste de Manaus. A dupla foi presa na avenida Desembargador João Machado, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A prisão foi neste estacionamento por volta das sete e meia da manhã, enquanto a dupla se preparava para o assalto. É a segunda vez que o estabelecimento é vítima de bandidos. A gente colocou com a viatura até o local. Chegando lá, nós deparamos que esses dois cidadãos aqui se encontram aqui no DIP, em atitude realmente suspeita, com boné, óculos. E foi quando nós fizemos a abordagem aos mesmos, encontrando uma arma de fogo em posse deles. Ranieres Matos Lobato Júnior, de 32 anos, e Yuri de Souza Pereira, de 22, estavam em uma picape roubada. Com eles, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e seis munições. Yuri já havia respondido por porte ilegal de arma de fogo. Os dois vão ser indiciados e levados para a cadeia pública de Manaus. A Vigilância Sanitária interditou hoje uma sorveteria no centro de Manaus. Ela fazia distribuição de sorvetes para vendedores ambulantes de toda a cidade. A repórter Laila Pereira acompanhou mais cedo e traz as informações. Isso mesmo, Marcela. A interdição aconteceu agora no final da tarde. A sorveteria, que fica aqui no centro da cidade, não possuía licença para funcionar. A Vigilância Sanitária encontrou produtos vencidos desde 2012. Muita sujeira, ratos circulando na área de produção, fiação elétrica exposta e outras irregularidades. Todo material vai ser apreendido e utilizado. Matéria-prima e produto acabado. E o, no caso aí, o regulado vai sofrer as penalidades na forma de multa. A primeira penalidade já é a interdição. Só vai poder retornar às atividades quando ele remover o risco sanitário, pelo qual tenha condições seguras de produzir alimento. O local distribuía sorvetes e picolés para outras sorveterias e para vendedores ambulantes que trabalham em toda a cidade. Volto com você no estúdio. E a tragédia ambiental se repete em Manaquiri. Moradores do município enfrentam transtornos devido à seca do rio Solimões. O baixo nível das águas em lagos e canais da região causou a morte de 25 mil toneladas de peixe, segundo a estimativa dos pescadores. O lago secou em poucos dias. A água deu lugar a uma paisagem seca e muita lama. É por aqui que ainda passam as canoas e outras embarcações pequenas. E quem passa se surpreende com a cena. Muitos peixes mortos são milhares e de várias espécies, na lama e às margens do rio. Eles começaram a morrer muito rápido, de um dia para o outro. Não dá tempo de tirar tudo, não tem condições. Ele é muito rápido que começa a morrer. Os peixes estão espalhados pelo lago e no rio Paraná do Manaquiri, afluinte dos Solimões. Para onde a gente olha tem peixe morto e o mau cheiro é muito forte. As comunidades ribeirinhas dessa região dependem da pesca. E o problema de hoje é sinal de que durante a cheia vai ter pouco pescado. Vai ficar difícil mesmo, para os pescadores, para a gente, que não tem recurso de nada aqui. Aí vai ficar difícil. Com um arpão, seu Isaías ainda consegue pescar. Difícil é encontrar peixe vivo no lago poluído. Ele ignora o perigo da água contaminada. Muita gente aí passa a necessidade aqui. A situação aqui do Manaquiri é essa, né? Seu Wunderland nos mostra os peixes que conseguiu tirar da lama ainda vivos. Ele e a família dependem da pesca e a preocupação tem aumentado. Dá uma tristeza? Dá. Isso aí dá. Aí tem gente que vem da malina do peixe, né? Que está lascado. A seca foi severa por aqui. E a falta de oxigênio na água foi o que fez milhares de peixes morrerem nessa região. Com o rio seco e os peixes mortos, a água está totalmente poluída. Um perigo para a saúde de quem mora nessa região. E esse cenário triste se repete ao longo de pelo menos 70 quilômetros. Como a estiagem, ela provoca a proliferação de bactérias e fungos e assim a redução do oxigênio, que provoca a morte dos peixes, né? Então as mais afetadas aqui é o Paraná do Manaquiri, Costa do Aruanã, Poção, né? E essas famílias já não tem mais água potável. Os ribeirinhos estão sem água para cozinhar e para beber. O problema afeta 350 famílios de pelo menos 8 comunidades. Manaquiri foi um dos 42 municípios do Amazonas atingidos pela forte seca deste ano. Nessa época, o nível do rio já deveria ter começado a subir. Mas, por enquanto, a preocupação é com o que fazer diante da tragédia ambiental que não se repetia havia três anos. Triste, né? A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho